Violência na zona rural, no norte. Fim de semana na região foi bem agitado. Quem tem as informações é o João Batista, direto de São Mateus. Boa noite, João. Boa noite, Penélope. Boa noite, amigos que acompanham Link e Espírito Santo. A gente começa falando da violência na zona rural de Boa Esperança, uma mulher que foi assassinada a pauladas. Esta e outras notícias estão no nosso giro policial. Uma dona de casa foi encontrada morta em uma área de pastagem, no córrego Itaúnas, na zona rural de Boa Esperança, no noroeste do estado, na manhã do último sábado. A vítima foi identificada como Luzia Pereira, idade não especificada. De acordo com as informações iniciais, dois homens foram presos. Um deles, marido da mulher, que afirmou para a polícia que ambos estavam ingerindo bebida alcoólica na noite anterior, na casa de amigos, e que a esposa havia caído. Informação que não se sustentou. O acusado acabou confessando que atingiu a mulher com um pedaço de madeira e que teve a ajuda de dois comparsas. A polícia localizou o segundo acusado e ainda procura pelo terceiro participante da violência. O crime foi classificado como feminicídio. Um homem de aproximadamente 35 anos foi baleado após entrar em um estabelecimento comercial para cometer um furto nesse final de semana. Só que ele não contava que o gerente ainda estava no local. Ao se deparar com a vítima, o acusado armado com uma faca tentou contra a vida do gerente, que sacou a arma para se defender e atingiu o ladrão com disparos de arma de fogo. O socorro foi acionado e o criminoso recebeu os atendimentos no Hospital Roberto Silvares e, posteriormente, foi para a cadeia. Um casal está sendo acusado de causar prejuízos no comércio de São Mateus, calculados até agora em R$ 80 mil. Só em um supermercado de Guriri foram R$ 35 mil, isso sem contar com aluguel de pousadas, restaurantes, entre outros. Na última terça-feira, a PM foi acionada para averiguar um furto em um supermercado, mas quando chegou, a mulher acusada já se encontrava com a advogada. Porém, antes da chegada da PM, ela tinha confessado o crime ao proprietário do estabelecimento. Segundo testemunhas, o casal mantém uma vaquinha virtual, arrecadando dinheiro nos seus perfis. E agora a gente muda de assunto para falar sobre cooperação. Cooperativas de São Gabriel da Palha se reuniram para fazer ações. Ações pelo bem. Vamos conferir. Unir pessoas para desenvolver ações em prol das comunidades. Com esse objetivo, nasceu o Comitê das Cooperativas de São Gabriel da Palha. Aqui, os representantes de cada uma delas, traz a sua contribuição para o Dia C. Dia C é o Dia de Cooperar. É um dia instituído pela Organização das Cooperativas a nível de Brasil, onde se comemoram e se realizam ações de voluntariado para a comunidade, das cooperativas, os trabalhadores das cooperativas, para a comunidade de uma forma geral. Esse Dia C já é realizado em várias cidades e estados pelo Brasil. E no mesmo dia, cada cooperativa, então, se junta com os seus funcionários, diretoria, funcionários, estagiários, colaboradores de uma forma geral, e definem um apoio a algum projeto, alguma ação social, alguma ação envolva o meio ambiente, e fazem isso aí para poder participar e apoiar a sua comunidade. As cooperativas já se uniam para poder fazer, realizar o Dia C, o Dia de Comemorar, as ações desenvolvidas com o Dia C, as ações que acontecem em cada cooperativa, então, eles se uniam para fazer esse Dia de Comemoração. Mas, então, por que não juntar essas cooperativas e ter um trabalho, um trabalho contínuo, de ver não só as ações daquele dia, do Dia C em si, mas as demandas que podem aparecer, as necessidades que podem aparecer durante o ano. Então, aí sim que teve essa necessidade de se criar o comitê, e cada membro, representante de cada cooperativa, então, se reúnem todo mês para conversar, para fazer levantamentos, para ver entidades que precisam de ajuda, bairros que precisam de ajuda, projetos que precisam de ajuda, para a gente poder trabalhar isso juntos, trabalhando a intercooperação e ajudando comunidades, ajudando entidades. O comitê surgiu das cooperativas aqui de São Gabriel da Palha, são quatro cooperativas fundadas aqui, cinco porque a gente tem o apoio da cooperativa Mirim, que é a Copa União. Então, com essa necessidade, a gente pôde levar para as comunidades ações que demandassem o ano todo, porque antigamente a gente realizava um único dia, escolhia uma comunidade, realizava uma ação lá e depois cada um voltava para as suas cooperativas e é como se faltasse algo. Então, daí a gente viu essa necessidade de formar o comitê. Nós desconhecemos se existe outro comitê com esse objetivo na região. E, assim, para a gente é muito prazeroso fazer parte, até mesmo nós enquanto colaboradores, voluntários, porque são ações que talvez sozinhos não conseguiríamos. Uma cooperativa sozinha, não. Mas unindo as quatro cooperativas, a gente consegue ir muito mais além. Para o presidente do Cicobi, esse modelo é o caminho mais importante quando o tema é solidariedade. É o princípio, né? Por que você forma uma cooperativa? Você se junta a pessoas que têm os mesmos interesses. E por que você não junta as cooperativas que têm os associados em comum? Então, acho que é uma consequência e nós vamos fazer isso muito melhor ainda nos tempos que virão. Penélope, esses foram os nossos destaques de hoje. A gente vai voltar amanhã, se Deus permitir, com mais uma participação aqui no Link Espírito Santo. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.